Vamos lá, vamos tentar de novo, minha conexão aqui está tudo legal, Ivan, antes de eu aceitar a conexão, você consegue me ver e ouvir normal? Só escreve no chat, por favor, se está tudo ok, que aí eu já vou aceitar a tua entrada, mas até então estava como se fosse derrubando a conexão, quando você entra. Me fala se está tudo ok, Ivan, por favor, se você consegue me ouvir e os demais. Está perfeito, né? Eu vou colocar agora aqui a tua solicitação e eu vou colocar o aceitar, vamos ver se vai dar certo. Não travou nada aqui, eu já coloquei o aceito, mas ainda não aparece. Aparece como se fosse para um momento, agora vai dar certo. E aí, Ivan? E aí, meu amigo, como vai? Tudo na paz? Tudo jóia, agora deu certo. Eu acho que aqui eu clicava duas vezes, é como se uma derrubasse a outra, mas agora já deu tudo certo. Obrigado pela sua presença, obrigado aqui por estar dividindo esse espaço aqui comigo do Molocabra e LKB, para a gente conversar um pouquinho sobre LKB, conversar um pouco sobre Molocabra, sobre as nossas provas de vela, tirar dúvida de quem tem alguma dúvida, a gente já interage bastante lá no grupo do Molocabra, mas eu queria inicialmente te dar boa noite, fala para a galera onde é que você está e se apresenta aí para o pessoal que ainda, porventura, não te conhece. Obrigado pela presença honrosa aqui com a gente. Maravilha, maravilha, Ale. Cara, primeiramente, eu que agradeço. Está me ouvindo bem? Super bem. Está ótimo. Maravilha, maravilha. Primeiramente, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, participando do bate-papo aqui ao vivo, praticamente uma semaninha antes de a gente poder dar início, dar o pontapé nesse evento maravilhoso. E agradeço também ao convite de poder estar aí em loco, presente, trabalhando, levando, somando com o Molocabra para levar ele para mais lugares aí no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado pelo convite, cara. Muito especial para a gente mesmo. É um evento que a gente sempre namorou e falando, queremos estar presentes ali um dia. E aí, finalmente, chegou o momento. Então, brigadão, cara, por tudo. Legal, Ivano. Seguinte, né? Seguinte, você viu aí, você está de camiseta, eu estou aqui, cara, de moletom, de toquinha e tal. Estamos, por enquanto, aqui no Sudeste. Eu, eventualmente, inclusive, estou na capital, estou em São Paulo aqui. Vim resolver umas coisas por aqui. Está bastante frio, bastante trânsito lá fora, mas muito animado de, na semana que vem, estar indo para o Ceará, se Deus quiser, voando aí para estar junto com vocês nessa terra dos bons ventos maravilhosa. Então, esses são os planos de chegar por aí e poder curtir esse Molocabra que tem início dia 25, sexta-feira, abertura. Abertura oficial, dia 25, na sexta-feira, no IAT Clube de Fortaleza. E, pessoal, para quem ainda não sabia, a gente vai contar com a participação do Ivan e a equipe do LKB, principal site de informações, de notícias, um conteúdo sempre dinâmico, sempre atualizado, trazendo simplesmente a cobertura de tudo que acontece no Brasil, de kitesurf, de todas as modalidades de vela. Então, para a gente contar com a presença aqui do LKB, é motivo de muita alegria, de muita honra mesmo, poder, através deles, estar levando o evento para outros lugares do Brasil e do mundo. Então, Ivan, fala um pouquinho sobre o site, o trabalho de vocês, quando é que começou, como é que vocês preparam uma logística de uma cobertura de um evento, vocês recebem informações, vocês levam equipe em loco, dependendo do local do evento. Conta um pouquinho aí, para quem não conhece ainda o trabalho do LKB, como é que vocês levam tanto conteúdo, com tanta qualidade, com tanta clareza nos textos de vocês, colocando o público dentro dos eventos, sem estar nos eventos, que é muito bacana. Então, fala um pouquinho aí de como é o funcionamento do LKB, Ivan. Pedro? Perfeito. Obrigado pela oportunidade também de poder falar um pouco do nosso trabalho. Geralmente, eu estou aí na tela de cima, né? Então, é um prazer poder também contar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Bom, o LKB Sports, hoje, a gente se denomina um hub de comunicação. Então, na verdade, essa é uma plataforma, né? Que, através de plataformas digitais e, muitas vezes, em loco, né? Se presencialmente, a gente desenvolve trabalhos de conteúdo e comunicação são sempre focados no segmento do kite e do wing, especialmente, tá? E há cinco anos atrás, em abril, a LKB fez cinco anos, né? Há cinco anos atrás, quando a gente nasceu, muitos acompanharam, a gente nasceu como local kiteboarding, né? E, ou seja, nascemos dentro da cena do kitesurf, especificamente, porque a gente sentiu necessidade, nos apaixonamos pelo esporte e sentiu a necessidade de levar isso para a galera, né? E fomentar e desenvolver todo um ecossistema que funciona ao redor de um esporte, né? Que é o kitesurf. Vocês aí estão na meca do kitesurf dentro do Brasil, né? E sabem o quanto esse esporte foi importante para o desenvolvimento socioeconômico de toda a região Nordeste, na verdade, né? E, então, foi isso que a gente enxergou. E como nós somos profissionais da comunicação, apaixonados pelo esporte, e eu também trabalho, né, com esporte, como instrutor, a gente uniu todos esses pontos e falou, pô, vamos levar isso para a galera, porque eu acho que tem muita gente que poderia viver cada vez mais dignamente, cada vez mais dignamente, através de qualquer que seja o segmento conectado ao kitesurf, né? Então, nós estamos falando de escolas de kites, né? Instrução de kites, hotelaria, gastronomia, eventos, atletas, né? Então, tem toda essa conexão. E a gente nasceu como local kiteboarding, e aí, com o tempo, o wingsurf veio muito forte, e o wing, né, ele nasceu dentro da indústria do kite. E a gente também começou, muita gente do kite migrou para o wing, então, naturalmente, a gente acabou se envolvendo também, né? E aí, pô, humildemente, estamos cada vez mais aficionados também pelo wing, se relacionando com a comunidade do wing, os caras também estão super de parabéns, super organizados, né? E a coisa está funcionando muito bem. E aí, com essa entrada, nesses cinco anos de LKB, a gente fez um rebranding da LKB, aproveitou um ano comemorativo, e viramos de local kiteboarding, a gente passou para a LKB Sports, né? Então, Alê, nosso trabalho, ele basicamente, cara, além do nosso trabalho final, né, para vocês, públicos, seguidores, leitores, né, que acompanham a cena desses esportes, a gente, levando informação sobre eventos, sobre picos, sobre o que está rolando, né, lançamentos, etc, 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 novidades, né, na cena em geral, a gente trabalha com projetos de comunicação tailor-made, desenvolvidos, né, tanto para o público final, como para empresas, quanto para marcas, empresas conectadas a esse segmento. Então, tudo atrelado à comunicação, né, de quem está, de alguma maneira, se apropriando do lifestyle, dessa conexão com o kite e com o wing, né, e para a gente é muito legal, né, pô, quando você me falou assim, rapaz, lá no Guajiru, cara, eu estava acompanhando e, pô, parecia que eu estava lá, porque tu dizia assim, assim, assado, isso para a gente é muito legal, porque quando a gente está na parada, a gente vibra, nós estamos ali vibrando, né, então, então, levando para a galera o que a gente ama, tem propósito, que é fazer o esporte crescer, que é fazer esses eventos, né, que fomentam o esporte crescerem também, né, cruzarem fronteiras, então, mais ou menos por aí, aí a gente organiza, né, algumas vezes é mais viável, algumas vezes de alguma maneira mais viável, de algumas vezes uma produção maior, ou, às vezes, uma produção menor, muitas vezes também remotamente, né, às vezes a gente acompanha, se comunica com organização, com assessoria de imprensa, para poder levar isso para o público caetsurfista mesmo, e a gente vai, enfim, se desdobrando para fazer a coisa acontecer aí, a gente poder trabalhar com o que a gente ama. Que legal, que legal, que aula aí, pessoal, que aula aí que o Ivan deu para a gente, uma aula de comunicação, o Ivan tem a linguagem muito fácil, muito acessível ao entendimento de todos, e realmente passa a mensagem muito legal. Dentro do que tu falou, eu queria abordar três coisinhas bem rápidas, né? Claro. Primeiro, quando eu te falei do Guajiru, porque eu acompanhei lá o GKC, e o mais interessante dentro de como vocês trabalham, não é apenas estar presente, é você estar presente de uma maneira muito positiva, vestindo aquela camisa, né? Então, quando você passa a informação, o Ivan, no que pese você ter a facilidade de comunicação, você leva muita leveza, você leva muita simpatia, e você demonstra estar vivenciando aquilo com alegria. Você não está ali num trabalho, você não está num business ali somente, você não está... Pô, eu estou no meio do vento aqui, estou entrevistando o cara que chegou, o primeiro lugar, o cara que conseguiu fazer a prova, enfim, você passa muito essa emoção, né? De quem está gostando de fazer aquele trabalho. Então, eu acho que isso é um caminho em qualquer área, importantíssimo para a gente ter sucesso, fazer o que gosta, levando a emoção, porque a comunicação, ela não deixa de ter que ter muito de emoção, ela tem a razão, mas ela tem que ter emoção, é igual quando você noticia algo que não é legal, você se emociona com aquilo, né? Com uma notícia ruim, quando é uma notícia boa e um esporte, uma vitória de um atleta, uma conquista, você mostra isso muito bem. Então, você está de parabéns. A gente nota pela qualidade da sua comunicação e pelo teor das matérias, são matérias muito técnicas, muito, assim, acessíveis para quem está lendo, não é cansativo, ela nem é curta demais, só para dizer, ah, dei o recado aqui, mas também não é aquele texto extenso que, às vezes, você é melhor do que eu, sabe que, às vezes, as pessoas nem vão ler. Então, vocês conseguem dar o recado de maneira muito sucinta e com muita qualidade. Então, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. E vocês nasceram em 2019, é isso? Nós nascemos em 2018, 15 de abril de 2018, a plataforma foi ao ar, a gente começou mais com, como um veículo de comunicação, especializado, mas, como eu comentei contigo aqui, hoje a gente atua como um hub de comunicação, então, na verdade, são projetos de conteúdo, em diversas plataformas. Então, o site, ele leva mais informação, até leva mais informação do que entretenimento. Aí, por exemplo, a gente sabe que a gente tem as redes sociais. Então, para quem quer mais informação, está lá o site da LKB Sports. Já no Instagram aqui, a gente compartilha tudo o que está acontecendo e tal, mas também compartilha muito entretenimento. Então, vídeos divertidos, uns perrengues, umas coisas, uns vídeos extremos e radicais que a galera gosta de ver e tal. Então, é um balance ali de entretenimento e informação. E aí, o TikTok, por exemplo, já é mais TikTok, a gente está no TikTok também, mais como entretenimento. Aí, estamos no LinkedIn também para se comunicar mais com B2B, com as empresas, as marcas falando uma linguagem um pouco mais técnica do universo do kitesurf e do wing. E assim vai. Então, a gente tem vários canais de comunicação, cada um, inclusive, está no mercado com um propósito, com uma dinâmica, e a gente vai se comunicando através deles, justamente de acordo com esses propósitos. Então, mais ou menos assim que a LKB vai caminhando. bacana. O Bocabra é um bebê também. Começou em 2019. Começou em um ano só mais novo do que vocês. Então, está todo mundo aí no começo dessa jornada, né? E certamente você tem a completa noção sobre isso, Ivan, que o conteúdo que vocês levam, por exemplo, de um atleta, isso ajuda a construir carreiras, isso ajuda a fomentar os eventos, o momento que você tem ali, um clipe em que você coloca o LKB, que saiu uma matéria no LKB. Então, tudo isso enriquece muito tudo que está em volta, né? Como você falou, organização de eventos, kiteslips, a própria carreira de um atleta para ser bem gerenciado, ele vai buscar o que saiu de matéria sobre ele, né? Então, isso é muito legal. E você tinha falado no início também, quando você começou a explanar, sobre o que o kite trouxe de mudanças aqui para o litoral do Nordeste e especificamente para o Ceará. Essa condição de vento excepcional que a gente tem aqui no Ceará, eu diria que, literalmente, o vento mudou realidades, às vezes, realidades sem perspectiva e que, através do kite, você trouxe novos horizontes de fomento ao trade turístico, o fomento à venda de equipamentos, as escolas de kitesurf que estão distribuídas aqui ao longo de quase 600 quilômetros de litoral do Ceará. Só em Fortaleza são 34 quilômetros de litoral também, com a perspectiva de prática do kitesurf muito forte dentro da capital. Você sai da selva de pedra da cidade e você entra direto no mar para pelejar ou para remar. Então, a cidade de Fortaleza tem essa característica. Outros destinos, como o Kumbuco, como o Preá, como o Jericoacoara, hoje se tornaram destinos não só nacionais, mas como destinos internacionais e tudo isso muito motivado pelo kitesurfing. Os eventos que já tem aqui, mundiais, brasileiros, enfim, em Molocabra, eventos da federação, é algo que realmente movimenta bastante e muda realidades aqui no nosso litoral e você observou muito bem isso aí. Então, essa sua percepção é perfeita e é realmente o que acontece aqui no nosso litoral. Então, vamos para frente. Meu amigo Ivan, próxima semana você está vindo para o Ceará, você vai cobrir esse tal do Molocabra. Primeiro você vai tirar essa sua vestimenta aí de frio, porque aqui é calor o ano inteiro, mas aí você entra no mar e você se refresca, você vai velejar, você vai tomar uma água de coco e fica tudo muito bem. Próxima semana você está embarcando aqui, representando o LKB, esportes, fazer a cobertura do Molocabra. Pergunta aí o que você quer saber sobre o Molocabra, mas me fala da tua expectativa também. O Molocabra, muitas vezes, eu costumo dizer que é uma prova que ela está 100% consolidada no segmento do Remo. A galera do Remo, um ano antes, já está todo mundo com inscrição feita no Molocabra. A galera da Vela é mais de véspera, porque é mais o costume, e a gente respeita sempre a característica de cada modalidade, de cada esporte, mas a gente tem um longo caminho para consolidar o Molocabra também como um evento de Down Indy. Eu costumo falar, Ivan, que é água, a gente tem em todos os lugares, praticamente, litorâneos, mas essa característica geográfica aqui de posição do Ceará, a constância dos ventos, a força dos ventos, ele é perfeito para o Down Indy, isso aí o Brasil inteiro sabe, o mundo inteiro já sabe, e a gente tem que tirar proveito disso no bom sentido. Por isso o Molocabra foi concebido como um evento de Down Indy, é um evento que as pessoas vêm para competir, vêm com adrenalina, mas vêm para se divertir. Down Indy é pura diversão, é isso que a gente observa no rosto das pessoas, o cara rema lá, 50, 60 quilômetros, chega rindo, alegre, satisfeito, e a gente observa isso enquanto organizador. Então, fala da tua expectativa, tira as tuas dúvidas, as tuas dúvidas pode ser a dúvida de um velejador que não conhece ainda o Molocabra, faz as tuas perguntas aí como entrevistador, porque você é o cara para isso. E a tua expectativa para a semana que vem estar embarcando aqui para o Ceará. Muito bem, Alê, obrigado pela oportunidade de novo, porque eu tenho umas dúvidas sim, rapaz, tenho umas dúvidas sim, e, cara, primeiro uma curiosidade muito, muito legal, uma curiosidade muito legal. Eu tenho 10 anos de kitesurf, assim, não são muitos, mas também não são tão poucos, tenho 10 anos de kitesurf, e vai ser a primeira vez, cara, que eu tenho a oportunidade de vivenciar alguma coisa conectada ao esporte dentro da capital cearense. Sempre, né, meu, sempre, nesses 10 anos, estou no Ceará, cara, diversas vezes ao ano, né, mas a gente pinga em Fortaleza e acaba espirrando para outros lugares. E como você mesmo disse, cara, a capital cearense, o município de Fortaleza, posição 34 quilômetros de costa, que a gente sabe que o vento sopra, né, tem uma estrutura super legal, então, em relação às expectativas aí, eu estou super ansioso para vivenciar, cara, um evento esportivo dentro da capital, né, dentro da capital cearense. e muito feliz com as modalidades todas de vela, né, eu, de três anos para cá, tenho uma conexão também com outras classes da vela. Se eu não me engano, quais são todas as classes da vela, aliás, era uma das dúvidas que estão no Molocabra? Vamos lá, kite surf, bidirecional e wave, kite foil, wing foil, wind surf, o Ceará é besta de campeões mundiais de wind surf, então, não pode ficar de fora, tem uma galera muito massa aqui, e o Robcat 16, que são, ano passado, foi Copa Brasil de Dow Indy pela Associação Brasileira de Classe de Robcat, né, então, toda essa galera ali, a gente não quer deixar ninguém de fora, e aqui tem público para todas essas classes aí que vão estar presentes no Molocabra, né, porque é um evento inclusivo, é um evento que abrange, não tem, eu sempre falo isso, Ivan, e é importante que a gente coloque aqui, por exemplo, você falou muito do wing agora há pouco, eu costumo dizer que o wing não deu nem tempo dele ser uma tendência, porque ele virou realidade muito rápido, né, geralmente você diz, ó, tá surgindo aí uma classe, uma modalidade que é uma tendência, não, foi um negócio assim, rápido, que virou uma realidade em Brasil, no mundo, muito rápido, mas, por exemplo, se eu for comparar a quantidade de kitesurf, de wing, com windsurf, o indie tem menos atletas, mas eu não posso deixar de fora uma classe, porque tem menos atletas, até porque a história do Ceará, sediando campeonatos de impacto a nível regional, nacional, mundial, velejadores aqui, a família Brau, por exemplo, que tem campeões mundiais espalhados aí pelo mundo inteiro, nascidos aqui no Ceará, começaram a velejar de wing aqui no Ceará, e que representam esse estado mundo afora, então, um evento de dar o indie não pode deixar de fora ninguém, eu costumo dizer que ainda que tivesse um pelejador de o indie, o indie está lá presente, está lá sendo registrado, está lá sendo fotografado, está lá sendo enaltecido, eu tenho muito essa preocupação, tanto no remo, que tem modalidades como canoa havaiana, quase 200 atletas, e eu tenho o pedalboard, que tem menos atletas, mas todas as atenções estão no pedalboard também, porque a gente sabe da importância do evento para o fortalecimento dessas modalidades, entendeu, irmão? Então, a gente abrange cinco modalidades de vela e cinco modalidades de remo, classe de vela e modalidades de remo. A FVMEC acabou de entrar aí, nosso abraço aí para o Robert, abraço para o Daniel, a galera da federação, que inclusive está vendo agora a Copa de Praia aqui, se o Daniel quiser entrar e dar um alô aí, fica à vontade também, a galera, projetos aqui, vem para a vela, projetos que fomentam os atletas desde crianças a entrar na vela, o trabalho que eu sou fã da Federação de Velas e Motor, realmente desenvolver o esporte a partir da base, e isso é feito aqui no Ceará, e a gente tem muita alegria de ter a coordenação técnica da vela, junto com a Federação de Velas e Motor, isso é algo que a gente não abre mão, eu acho que é todo um diferencial para o evento, entendeu, Ivan? Total, a competência técnica que a federação tem aí, o Daniel à frente e a equipe que ele monta para tocar esse barco aí, é uma coisa sensacional, na verdade, agregou muito, e o Molocabra está de parabéns de ter essa galera junto, somando no evento, porque isso profissionaliza, a gente precisa desse profissionalismo dentro do segmento esportivo de eventos para a coisa crescer e acontecer direitinho, ganhar a visibilidade que merece, então, estão de parabéns com isso aí. E, Alessio, você falou que nasceu em 2019 o Molocabra, correto? O Molocabra nasceu em 2019, mas deixa só eu complementar, tu falou de Fortaleza, Fortaleza, hoje, tem uma campanha, inclusive, institucional da Prefeitura, sobre o kite urbano, sobre a capital, do kite, e realmente é isso que acontece, Fortaleza fica localizada a ponta do Mucuripe, que, na verdade, quando você olha no mapa do Ceará, o mapa de Fortaleza, fica realmente ali na ponta, você tem, para a direita, o litoral leste, para a esquerda, o litoral oeste, então, Fortaleza conecta o litoral leste com o litoral oeste, ele é ponto de saída para os daoindes, ele é ponto de chegada para os daoindes, ele é ponto de transição, por exemplo, no Molocabra, você pode velejar apenas, sem ser daoindes, mas, para você estar fazendo, em qualquer pico, Barra do Ceará, Sabiaguaba, como o Daniel está lembrando, na própria Praia do Náutico, o Daniel diz, ó, eu entro aqui, na beira-mar, onde você nem imaginava, a prática do kite surf, dependendo, se você tem uma leitura de Mike Vento, você consegue velejar ali, ainda mais com o ING, né, você tem menos dependência aí do vento, então, a capital, realmente, ela está numa efervescência para os esportes náuticos, isso é muito importante para atletas, para a capital, que agrega pessoas, e é uma ponte de comunicação, para você ter uma ideia, no ano passado, foi assinado um termo de cooperação entre Prefeitura de Fortaleza e Prefeitura de Calcaia, com os respectivos secretários de turismo, mostrando a rota, Fortaleza, para o Cumbuco, Fortaleza e Calcaia, como uma rota para o velejador, então, tudo isso está conectado às cidades, os bairros e os picos, as praias aqui de Fortaleza, se conectam e os esportistas fazem a festa na própria capital, então, você vai vivenciar isso, e é um movimento muito legal hoje. Que legal, cara, que legal, não, ansioso, ansioso por isso aí, de verdade, porque vai ser, como eu te disse, vai ser uma experiência inédita, completamente diferente de tudo que eu vivenciei até o momento, dentro da cena do kite do wing. E, cara, e como, e aí a minha dúvida foi sempre, é 100% da wing, Ale? O trajeto, ele é 100% da wing? Todas as provas para o remo, para a vela, 100% da wing? Ótima pergunta. Ele é praticamente 100% da wing, à exceção do wing e do kite foil, que, geralmente, tem um braçozinho de upwind para testar ali a habilidade do competidor, e que a federação, através do Daniel e sua equipe técnica, decide se vai ser um upwind de 5 km, se vai ser um upwind mais curto, mas sempre tem um pequeno upwind para as modalidades de foil, mas o kite surf... Upwind, upwindzinho de 5 km, meu nome. Exatamente. Mas é interessante você falar isso, né, Ivan? Por quê, cara? É interessante o comparativo. Por exemplo, quem está... Tem um cara aí do... Você deve conhecer o Mauro Lagartixa. Porra, o Mauro, ele saiu esses dias aí, ele me falou, ele foi da Barra do Ceará para o Cumbuco, foi de Fortaleza para o Cumbuco, ali da Beira Mar. Eu sei que ele veio do Cumbuco em upwind de wingfoil. Do Cumbuco para Fortaleza, 30 km de wingfoil. Então, o cara que está aqui, que tem a condição, né, de ter um dia melhor, que seja menos sofrido ele fazer um upwind, porque o vento não está aquele clássico para o downwind, ele tem essa versatilidade que as modalidades de foil permitem, né? Então, aqui, quando você fala 5 km, pode ser pouco para uns, mas pode ser muito para outros que não estão acostumados. Inclusive, um atleta, ano passado, essa história é interessante, ele reclamou depois, Alexandre, pô, tinha esse upwind aí no começo, cara, atrasou minha prova, pô, mas isso estava no aviso de regatas, isso foi dito no Congresso Técnico, aí não é que eu não fui, não vi o Congresso Técnico, aí é uma falha do atleta, por isso que eu falo, leia o aviso de regatas, participe do Congresso Técnico, a gente coloca o Congresso Técnico também no Instagram para quem não pode estar presente, presencialmente, então, assim, eu acredito que no foil é muito legal ter esse braçozinho pequeno de upwind, que o Daniel decide aí com a sua equipe técnica, mas o restante, kite, é 100% downwind, todas de remo, até porque de remo, se o cara passou do ponto, ele não consegue voltar, não dá, é melhor ele ficar parado, pegar uma via de saída depois do ponto de chegada, porque ele vai lutar, vai se cansar, e ele não consegue fazer o upwind, é quase impossível ele voltar rimando nessa condição que a gente tem, então, é praticamente 100% downwind, e essa é a característica que a gente quer dar ao Molocabra, por exemplo, para a Copa de Praia agora, você tem circuito, que envolve downwind, envolve upwind, mais boias, mas o Molocabra, a essência dele é realmente o downwind, é a característica do evento. Legal, cara, é o maior, em modalidades, em modalidades, em classes, nesse mix, essa mistura de esportes, entre classes do remo e classes da vela, é o maior downwind do Brasil, não é, meu? É o maior downwind do Brasil. É verdade. Olha, uma curiosidade, cara, não sei se você tem aí agora em mente, né, de cabeça, número de atletas da edição passada, cara, somando o total? Vamos lá, a gente deve ter tido no ano passado próximo de 300 atletas, no geral, e esse ano a gente tem mais de 300 atletas inscritos, entre modalidades de remo e de vela, é um número, assim, absurdo, e eu sempre digo também, Ivan, apesar dos números de atletas impactarem, mas nunca foi, assim, um objetivo nosso entupir de atletas, por quê? Porque a gente tem uma condição que realmente não é para iniciante, o Molo Cabra não é para atleta iniciante, mesmo a gente querendo ser inclusivo, querendo abraçar o maior número de modalidades de atletas, não é todo mundo. Existe um nível técnico mínimo ali, né, cara, que precisa para... Isso, isso, e para você ter uma ideia, a gente faz esse filtro muito bem, né, eu converso com cada atleta, o atleta que é iniciante, que está ali empolgado, pô, Ceará, quero ir, dá o Indy, pô, você já fez a Windy, já tem experiência, o que é que você entende disso, por quê? Porque eu estou fazendo segurança quando eu converso com esse atleta, eu estou agindo preventivamente, não impedindo ele de participar, mas sugerindo, por exemplo, que eu faço muito isso, cara, deixa para outro ano, você está começando, vai fazer outras provas, faz outros da Windy, pega um instrutor mais legal, pega uma galera, junta-se a uma flotilha, a gente, a galera aqui tem flotilha do Indy, flotilha do kite foil, e aí a galera se junta para treinar junto, para fazer as competições, então a gente incentiva que ele não esteja desfocado, né, de que ele não possa ir para uma competição de alta performance, mas a gente estimula que ele possa estar treinado e possa estar preparado, isso é uma atitude que a gente costuma ter desde o primeiro Molo Cabra, e eu diria para você que se eu for contar o número de resgates que a gente tem, seja na vela, seja no remo, é quase desprezível, são números mínimos, vamos lá, desses atletas, eu tenho dois ou três resgates em uma prova, o que mostra que o nível é muito alto, né, a gente é muito zeloso em relação ao perfil do atleta que vem participar, e geralmente eles têm uma boa bagagem prévia antes de chegar no Molo Cabra. Perfeito, perfeito, eu falei, pô, que legal, cara, que legal. Aí, acho que para a galera aqui também, e para eu já me preparar para o que me aguarda, cara, eu dei uma olhada, eu li também, não estou dentro da água lá com vocês, atletas, mas li o aviso de regatas, é importante, inclusive, aí, os atletas que ainda não leram, ali está toda a base da coisa, então, fiquem ligados no AR, fiquem ligados no quadro de avisos, na hora que estiverem por lá, e queria saber, lá no próprio aviso de regatas, tem direitinho, mas fala um pouco, por favor, cara, a programação, eu queria, na verdade, uma relação, ali, da programação da vela com os percursos, aonde essa programação acontece, e eu queria uma programação, um resumo da programação do remo, e aonde essas provas de remo acontecem, cara. Perfeito. Por favor. Vamos lá, vamos lá, gente, o Molocabra, ele começa no dia 25 de agosto, próxima sexta-feira, sem ser essa semana, na outra, e vai até o dia 2 de setembro, que é no outro sábado, é uma prova que envolve aí nove dias. No primeiro dia, que é o dia 2, a gente vai ter a abertura oficial no Yacht Club, na sexta-feira à noite, mas nesse dia, na sexta, a gente já começa o período da tarde com a entrega dos kits, fotos oficiais, cada atleta faz uma foto oficial com a lycra do evento, uma lycra personalizada, uma lycra pena super bacana, que os atletas usam praticamente depois do evento, direto, manda foto para a gente. Nós vamos ter três palestras nesse dia, Ivan, uma palestra de sustentabilidade, um debate, porque o evento, ele tem essa preocupação ambiental. Eu acho que hoje, na sociedade, de uma forma geral, no âmbito pessoal, no âmbito institucional, no âmbito esportivo, a gente tem que ter uma preocupação com o meio ambiente, então, por isso que está lá previsto uma programação de sustentabilidade, uma discussão sobre segurança com a participação da Marinha do Brasil e com a participação do Corpo de Bombeiros Militares, que é uma universidade aqui de Fortaleza, em que o docente da área de nutrição vai estar falando sobre hidratação, sobre o que deve o atleta comer no pré-prova, durante a prova, se ele precisa se hidratar, no pós-prova, uma visão bem técnica da área de nutrição para o atleta que vai competir, que é algo que é importante também e nem todo mundo valoriza isso. Aí, na própria sexta, tem o Congresso Técnico, aí com o Daniel coordenando, esse Congresso Técnico vai ser presencial, mas também transmitido ao vivo para quem não puder estar presente no IAT Clube e depois a gente tem a abertura oficial com a presença de autoridades, apoiadores do evento e depois uma musiquinha para relaxar no ambiente do IAT Clube de Fortaleza, que é um cenário maravilhoso, é um cenário assim, a gente que é daqui fica encantado todas as vezes que vai ao IAT Clube, quem vem de fora não é diferente porque o clube literalmente é dentro do mar, então é um ambiente fabuloso. Então essa é a programação da sexta-feira. Já no sábado, a gente tem uma prova bem tradicional feita pela FP MEC, que é o Rei e Rainha da Orla, que por questão de agenda acabou ficando junto do Molocabra, agregando muito valor ao Molocabra e é o Campeonato Cearense de Downwind. as provas vão sair do Porto das Dunas, que é no município vizinho de Aquiraz, onde fica o Parque Aquático Beach Park, conhecido aí nacional e mundialmente, lá tem uma escola de kite que está recebendo o evento e chega na Barra do Ceará. Então, percorrendo aí Aquiraz, entrando em Fortaleza, entrando em Sabiaguaba, Praia do Futuro, chegando no Mucuripe, indo para a Praia de Iracema e Barra do Ceará. Então, esse é o percurso do sábado. No domingo, é a Copa Brasil de Downwind, com a chancela CB Vela, saindo parte dos atletas do próprio Porto das Dunas, chegando, aí sim, no Cumbuco. E outra galera saindo da Barra do Ceará e aí estão as modalidades de Foil, e de Foil, principalmente, chegando também no Cumbuco. O ponto de chegada no domingo é sempre no Cumbuco, lá na Casa Malocabra, que é o nosso ponto de apoio, vizinho à pousada Alizei, é o ponto de referência também. Rolando, as premiações, elas ocorrerão todas no domingo, tanto das provas do sábado como no domingo. As premiações ocorrerão no domingo, lá na pousada Alizei, Casa Malocabra, e depois, música ao vivo, sonzinho regional, muitas surpresas na programação social também, porque nesse dia, a galera da vela já vai estar liberada, porque não tem mais competição, então é o dia de comemorar, é o dia de levar a família, é o dia de levar os amigos, é o dia de confraternização. Paralelamente a isso, no sábado, a turma do Remo já tem um treino oficial, as provas de Remo, elas têm um único percurso, elas saem da beira-mar de Fortaleza, ali em frente ao Clube Náutico, onde tem as escolas de Remo, e chegam todas na Praia do Cumbu, na Casa Malocabra. Tem um treino oficial no dia 26, simulando tudo que vai ter nas provas oficiais, e três provas, segunda, quarta e sexta, dia 28, dia 30, dia 1º de setembro, são as provas do Malocabra, as provas de Remo, e no sábado, dia 2, as premiações. Lembrando que as provas de Remo têm a chancela das principais confederações, Confederação Brasileira de Stand Up Paddle, Confederação Brasileira de Canoagem, Confederação Pan-Americana de Canoagem, chancelam também o evento, e em alguns dias tem a premiação do Brasileiro, que ocorre na segunda-feira, dia 28, de Canoagem Oceânica, na sexta-feira, tem o Brasileiro de Stand Up Paddle, de Dow Indie, e no sábado, é a premiação geral do Malocabra, das provas de Remo, e isso, dia 2 de setembro. Então, é uma programação bem vasta, paralelamente a isso, tem clínica de segurança com a Luciana Ádamo, tem clínica com o Tucúria King, que é um remador, referência da Nova Zelândia, referência mundial, tem o Bozan, que é do Sufiski, que é da Espanha, que vai fazer uma clínica também para os atletas da Canoagem Oceânica, então, palestras, é uma programação bem especial, a gente tem a união, para você ter uma ideia, você vai participar disso, Ivan, a gente tem aqui as canoas sailing, as canoas com vela, as canoas havaianas com vela, que estão aí no mundo inteiro explodindo essa classe, essa modalidade, a gente vai ter a escola Halecai, fazendo o Dow Indie de Fortaleza até o Cumbuco, como apresentação da canoa vela, que é uma modalidade sensacional, que saiu, inclusive, matéria aqui na rede local, que é assim, eu tenho certeza que no próximo ano nós teremos várias canoas a vela, que juntou aí as características da canoa havaiana com a vela, com o jangadeiro do Ceará e deu uma mistura muito bacana. Então, o evento tem uma programação bem vasta, uma programação bem ampla e é por isso que todo mundo vem passar a temporada, porque não é um evento que você chega, compete e vai embora, você quer aproveitar o vento, quer aproveitar o evento. E para finalizar, eu comparo sempre, Ivan, quem vai para a Disney, alguns dizem até que o Ceará é a Disney dos adultos, você não vai para a Disney nenhum dia, nenhum turno, nenhum amanhã. Não tem graça, pô, vou sair daqui para a Disney, aí vou no parque hoje e de noite eu vou embora. É a mesma coisa para o Ceará, quem vem de fora, pô, passa a semana, passa 10 dias, se programa para isso. É por isso que a gente lança a inscrição com um ano de antecedência para os atletas se programarem. Você viu lá no grupo, está o pessoal Brasil afora mandando aí seus equipamentos já 10, 15 dias antes. isso é a loucura de chamada monocard. Né? O Ale, e falando em inscrições, cara, datas de inscrições aí, como é que estão? Inscrição do Remo não tem mais, para não dizer que tem, hoje é o último dia de inscrição do brasileiro de stand-up paddle e nada mais, as outras já encerraram e a galera da Vela todas as classes até hoje pode fazer inscrição como única inscrição ele escolhe, quer participar no sábado, quer participar no domingo, quer participar das duas, as duas com premiações. Então, é uma prova assim, são dois dias de muito, muito agitados com duas competições muito iradas com muita inscrição você participa de tudo isso e hoje a gente encerra para amanhã mandar o Starlist lá para o LKB, mandar para os atletas, todo mundo ver quem são os seus concorrentes. Hoje é o deadline, é o último dia de inscrições das provas de vela. Fica aí todo mundo convidado para estar aqui no Ceará no nosso Molo Cabra para ser matéria, para ser notícia no LKB também, pessoal, isso aí é importante. Que legal, cara, que legal. Estou assim, tomando ideia da dimensão do negócio, como você disse aí dessa loucura que é Molo Cabra e feliz, né? Lá quando a gente veio se conhecendo, acho que desde o início que nasceu o Molo Cabra você me explicou um pouquinho da essência do Molo Cabra, mas até gostaria de deixar registrado aqui no nosso bate-papo, cara. Explica, faz um resumo, cara, de qual que é essa essência do Molo Cabra incluindo o nome do evento. Legal, legal, Ivan. O Molo Cabra, na verdade, esse nome, ele vem de uma inspiração havaiana, aonde, no segmento do remo, ocorrem as maiores provas de Dawind do mundo, em especial a Molokai e Tioahu, são duas ilhas havaianas, Molokai e Tioahu, o famoso canal dos ossos, de ossos que são 54 quilômetros do Dawind mais desafiador que existe no mundo. Então, inclusive, esse ano, Ivan, a grande sensação em termos de número de participantes e em termos de performance foi exatamente o Wing Foil, cara. Não sei se você acompanhou, se eu te passei essa informação, o Wing Foil chegou chegando, se eu não me engano de cabeça, o atleta, um jovem atleta que, inclusive, estava com problema lá, um machucado, mas ele foi para a prova, se eu não me engano, ele fez em 1h30, se alguém tiver aqui no chat e puder colocar. Foi primeiro lugar absoluto, o Wing Foil chegou assim muito forte dentro da Molokai e Tioahu, né? E é a nossa inspiração à prova Molokai e Tioahu, é o nome Molokabra, é uma junção do nome Molokai com o BRA de Brasil, a gente já colocou o BRA de Brasil verde e amarelo, já pensando numa internacionalização da prova, ela já ocorre de modo oficial com o Panamericano de canoagem, ela já ocorre de modo informal com a participação de atletas referência de outros países, né, que acabam divulgando espontaneamente o Molokabra, para você ter uma ideia, tem um atleta na canoagem, que é o Oscar Chalupski, esse atleta tem 58 anos, ele introduziu as principais provas do mundo de canoagem e ele está lá no YouTube dele, no Instagram, ele diz, olha, eu já percorri o mundo, Europa, Austrália, enfim, África, não existe no mundo um lugar para dar o índio como o Ceará. E aí, quem está dizendo sou eu, doidinho lá da organização do mundo. Eu gosto de fechar Chalupski 12 vezes no mundial. Então, eu não preciso fazer propaganda, não precisamos pagar para fazer propaganda, porque esses atletas acabam fazendo toda essa divulgação espontânea do nosso Molokabra. Então, esse nome é a origem, Molokai, Havaiano, com o BRA de Brasil. E, dentro do que a proposta, a concepção do Molokabra, é valorizar o esporte, é valorizar a nossa cultura e é valorizar o turismo, é o tripé de sustentação. O turismo, porque a gente impacta na economia, a gente agrega muito valor ao trade turístico, consequentemente, as pessoas que o fazem, a gente literalmente coloca comida no prato das pessoas que vivem desse segmento, da pessoa que tem Uber, da pessoa que tem a sua escola, da pessoa que tem o seu fomento através do evento. A gente tem a questão cultural muito forte, todos os nossos troféus, são feitos por artesãos, são artesãos que, através dos troféus do Molokabra, ele vende o que ele não veio do ano inteiro e ele está mostrando o trabalho dele, cada atleta está lá com sua jangadinha, levando no aeroporto, levando para o seu destino e quando a gente olha lá a sala de troféus, está lá a jangadinha que tem um significado muito grande e eu aproveito a oportunidade, Ivan. O jangadeiro aqui é um ícone não só para a questão de subsistência, questão da pesca, as velas do Bucuripe tão bem cantadas por Fagner e Belchior, as velas do Bucuripe famosas, mas a gente tem uma história em relação à abolição, movimento abolicionista no Ceará e aí o evento tem toda essa contextualização histórica, ele traz isso, o Ceará aboliu os escravos antes de ser lei no Brasil, existiu a lei Áurea, mas antes disso você já teve o Ceará como não tendo mais tráfico de escravos e os jangadeiros foram preponderantes para isso, o jangadeiro chamado Chico da Matilde que ele se recusou a transportar escravos aqui no porto do Bucuripe à época dele, então essa história da abolição da escravatura com o Ceará com o nosso jangadeiro ela é muito forte e essa jangada está exposta lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro porque ela é um ícone do Ceará, é um ícone do movimento abolicionista que é muito forte aqui, você vai ouvir falar do dragão do mar que desbravou esses mares sem nenhum tipo de navegação e que contribuiu para a abolição da escravatura, então todo atleta que está no Molocabra ele é um bravo às mulheres principalmente que elas estão presentes muito fortes no Molocabra, o Molocabra é para homens, o Molocabra é para mulheres, é para pessoas que estão enfrentando esse mar e contam com o nosso apoio de segurança, mas que eles fazem parte dessa história do Ceará e do nosso Molocabra, então é mais ou menos isso aí a concepção. Caramba, Mel, isso foi aula, cara, isso foi verdadeiramente uma aula de cultura e história em relação a esses mares aí, a essa terra dos ventos e a concepção tem certeza que tudo isso foi e é inspiração para conceber um evento, né, cara, como o Molocabra, ou seja, faz parte da história, está incrustado na essência do evento e isso tem propósito, isso tem valor, isso é sensacional, por isso que é isso, é 50, é 300 para mais, entendeu, 350 para mais atletas vivendo essa parada. Olha o Gil aí dando uma lua aí, boa noite, Gil, tá, cara, passou uma galera certa. Tanta gente que entrou aqui, Miso, Federação, cara, é tanta gente, a gente conversando acaba não vendo, mas um público assim, bem legal, da galera que eu acho que através de vocês que não conhecia mais do Molocabra, passa a conhecer um pouco mais e só te complementando, quanto essa parte histórica é legal para você que é produtor de conteúdo ou Ivan, teve uma prova do brasileiro ou foi o carioca de Canoa Havaiana para você ter uma ideia que teve uma cena que circulou o mundo, os atletas de Canoa Havaiana, eles num local que tinha um backwash que o mar bem agitado parecia um liquidificador, cara, e nessas imagens aparecia lá um penhasco e aparecia um forte atrás, no Rio de Janeiro, né, cenário belíssimo, lindo, e todo mundo olhou essas canoas, olhou essas imagens, rodou nos grupos, e eu fui atrás de saber quem foi o fotógrafo, que é o Pepeu Lago, que vai estar presente aqui, os melhores fotógrafos aí do Brasil, ele inclusive fez a campanha para o Mundial de Canoa Havaiana, que vai ser no Brasil em 2024, ele que fez o vídeo, isso aí, ele vai estar presente aqui com a gente, ele que fez essa imagem e o Adamo, o Adamo que é lá de Belém do Pará vai estar aqui também, e aí eu fui atrás, eu digo, cara, você sabe o que é esse forte? Sei não, eu fui pesquisar, e quando você olha a história do forte, quando você olha o que aquilo representou para o Rio de Janeiro, essa imagem que já era massa, esse vídeo que já era bacana, ele se torna mais impactante ainda, porque você tem os atletas passando na história do Brasil, cara, a história do Rio de Janeiro, a história do descobrimento, então, esse olhar que o fotógrafo, o cinegrafista, ele deve ter, e eu gosto de ir atrás dessas coisas, eu sei que eu fui atrás, descobri, e mandei para os fotógrafos e eles agregaram lá no seu conteúdo a história desse forte, é um exemplo, né, que eu estou te dando, e eu acho que é possível a gente estar levando informações para além do esporte através de uma competição. Com certeza, com certeza. Pô, Alê, ó, dúvidas, dúvidas tiradas, me preparar aqui, né, estou super animado, ansioso, né, para estar aí, poder mostrar um pouco mais para a galera, e é isso, cara, sexta-feira que vem, está dado o play. Maravilha, maravilha, está dado o play, já foi dado, aqui foi continuado, vocês serão muito bem-vindos, o Ceará é uma terra acolhedora de pessoas que adoram receber, e a gente quer que vocês fiquem muito felizes aqui no Ceará, e levem na bagagem boas lembranças como um evento de, que é o que todos dizem, cara, eu nunca participei de um negócio parecido, né, e eu digo que isso é um orgulho, não para a gente, da organização, porque a nossa responsabilidade é enorme, tem festa no evento, tem coisas boas, mas a minha preocupação é com a segurança, é o foco principal, só sossego no último dia, quando todo mundo está são e salvo em terra, esse é o meu lema, pouco consigo me divertir, infelizmente, durante o evento, mas quem está aqui é uma energia muito legal, essa curcunhão entre as modalidades, essa troca de informações, quantos atletas do remo, através do Molocabra, eles hoje fazem kite, fazem wing, quantos atletas da vela, hoje eles vão também para o remo, então tem essa troca de ideias, essa troca de informações, e você vai ter a oportunidade de vivenciar tudo isso, conhecer novas pessoas, a gente está te conhecendo pessoalmente, junto aí com a sua equipe que está vindo, e só alegria, cara, só alegria, e uma satisfação muito grande contar com a presença de vocês aqui, te apresentando para os demais, a galera como o Gil aqui, que faz parte do grupo Cidade de Comunicação, tem uma coluna, começou recentemente, aí, levando o kite para todo o Ceará e o Brasil, então vai ser muito legal essa construção, e eu só agradeço aí a tua presença, e abro para o seu recado final aí, para a galera que está nos acompanhando. Perfeito, Alê. Primeiro de tudo, é o seguinte, galera da vela, vamos lá, último dia para as inscrições, das classes da vela, então, quem está por aí, está ouvindo aqui, já sabe que o amigo quer, o amigo agregado, a família, etc., já sai mandando, já vai comunicando que hoje é o último dia para estar junto aí, sentindo essa energia e vivenciando essa experiência que é o Molocabra, e como o Alê comentou aqui para a gente. Depois, encaminhe essa live também, porque foi uma aula sobre história, sobre esporte, sobre o Ceará, cara, fiquei muito feliz e muito agradecido de saber tudo isso, e mais agradecido ainda, Alê, então, encerrando, mais agradecido ainda de receber o convite, o seu convite, da organização do Molocabra, um evento que eu admiro do momento que ele nasceu e como ele foi progredindo e crescendo dentro da cena dos esportes, os que eu mais acompanho, que são kite, wing, vela, mas também dentro da cena do Remo. Tenho muito contato com a galera do Remo, no meu local, na minha residência, onde eu moro, que é a Ilha Bela, lá é muito forte também. Todos que já vivenciaram o Molocabra me passaram essa... A frase foi, cara, se você tiver a oportunidade de viver isso, que seja uma vez, vai viva, porque o evento é sensacional. De verdade, escutei isso da boca de, meu, grandes canoístas que a gente tem lá, né? e então, super ansioso, né? Pra vivenciar tudo isso, pra sentir essa energia, pra ter essa troca, pra fazer o nosso trabalho, poder expandir, levar, colaborar com os nossos esportes aí, que a gente ama e quer ver crescer cada vez mais. Muito obrigado. É isso que tenho pra deixar aqui pra vocês. Só agradecer e vamos que vamos. Semana que vem estamos chegando. Legal, Ivan. A gente que agradece e queria dizer pra todos também que a vinda do Ivan e de outros jornalistas que estarão aqui cobrindo o evento é uma cooperação que a gente recebe da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria de Turismo, que justamente promove a cidade através de um evento esportivo e trazendo pessoas de referência que podem estar levando essa comunicação Brasil e mundo afora. Então, a gente tem esse reconhecimento dos gestores que entendem que o evento é perfeito pra que a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará possam estar sendo divulgados e a gente não poderia ter escolha mais feliz da presença do LKB com a gente, com toda essa energia e essa positividade do Ivan. Eu agradeço, Ivan, agradeço a todos vocês que acompanharam e até a próxima semana a gente está te recebendo aqui, Ivan. Boa noite pra você, aloha, boas energias e os ventos do Ceará estão te esperando aqui, irmão. Maravilha, aloha, muito obrigado, bom descanso, até semana que vem. Valeu, obrigado, pessoal, boa noite a todos vocês, muito obrigado. Até mais, valeu.